eu confio que estou cansado para mim, eu fiz umas coisas que eu não acreditar, eu tive um pesadelo, foi tão ruim, ai meu deus, acho que eu vou rolar o meu amigo e falar com ele, vai rolar o meu amigo, ele deve ficar na casa dele, Beleza? Eu já estou indo lá Aqui, cheguei Agora eu vou ver se ele está em casa Rafael, abre a porta, sou eu Ué, que estranho, ele não está em casa Vou olhar pela janela para ver se ele está em casa Ih, ele não está em casa não Se ele foi no mercado Comprar alguma coisa O carro dele também não está aqui Será que ele foi no mercado Na cidade, comprou alguma coisa? Ah, acho que eu estou começando a ficar preocupado O que é aquilo galerinha? A casa é aquela Aquela caseira não estava ali antes Meu Deus, aquela caseira não estava ali antes Será que tem alguma coisa A ver com o sumiço do meu amigo? Se for, se for Eu vou acabar com o que fez isso Galera, o que que é isso? Tem uma cruz aqui Será que tem alguns vidros aqui dentro? Ai meu Deus, eu não quero nem saber Eu vou entrar ali dentro Eu vou entrar ali dentro Ah, o que é isso? Que susto galerinha Tem alguma coisa aqui dentro Hum, eu acho que é um ritual Eu vou entrar aqui dentro também Ai meu Deus E eu quero um tipo de ritual Será que foi alguma bruxa que fez isso? Eu estou com medo Dessas cabeças Hum, meu Deus Eu vou ver o que tem nesse baú Aqui É o número 2 e 3 e... Galerinha, vocês conseguiram ver o que tinha aqui dentro? Eu não consegui Meu Deus Eu acho que não é uma dica Eu vou abrir Tem um livro Tem um lava e tocha ali as coisas Eu vou ver o que tem escrito primeiro Uma bruxa passou por aqui e fez um ritual Invoque um soltar mas mais tem mesmo do jogo Antes que seja tarde Eu sabia que isso tinha alguma coisa a ver com bruxa Eu sabia Agora eu vou ter que fazer o ritual Para que seja tarde demais Eu vou fazer do jeito que está aqui Deve ser algum círculo de tochas Deve também ser um círculo de lava, não sei Mas eu vou fazer Tá? Agora Vou fazer bem aqui Fazer nesse local Vou colocar tochas Um barulho Um barulho Eu acho que isso não vai acontecer nada E E se isso for Alguns dos meus amigos Que está tentando me enganar Acho que não Eles não devem estar fazendo uma coisa dessas Eles não devem estar fazendo uma coisa dessas Aqui Aqui também Agora Nós Vamos colocar mais lava Para completar Para não ficar Para ficar tudo certinho Não ficar nada Pronto Pronto Acho que eu já terminei tudo Vou colocar Colocar aqui Aqui E pronto Vou voltar para minha casa E depois eu volto para ver alguma coisa acontecendo Vou voltar para casa O que é isso? Eu vou colocar aqui Ai Socorro 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 Ai meu Deus Que que é isso? Sai 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 Não Não Socorro Disc balancing Cadê a tua casa? Ai 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 Corre 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 Aí O seu drogado vai conseguir subir o meu amigo Sai Que cara Sai Que cara Ai Não Eu vou entrar dentro de casa AsOOO Desce eu vou entrar aqui dentro acho que o brinco gostou vou voltar lá nossa vou voltar lá no ritual meu Deus eu tomei um susto eu nunca tinha visto alguém tão assustadora vou ter se portado alguém ainda ta lá tem um esqueleto ali pera ai tem alguém ali rafael é você e ai amigo você sumiu você nem sabe o que aconteceu me conta eu to curioso olha eu nem sei nem como eu vou te contar mas eu fui lá na sua casa você tinha sumido ai 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 sabe de uma coisa o que foi eu que fiz isso tudo eu te enganei você caiu bem direitinho eu sabia que alguém tava me enganando eu devia ter desconfiado que era você você desapareceu agora eu não vou me parar você me guarda eu sabia que podia ser você esse tempo todo eu acreditei